Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark no canal onde estamos aqui galera, no servidor, sim, no novo servidor, não, não vou começar uma série nova em outros servidores, vou continuar as outras séries também galera, vou continuar a série do Ark né, no servidor do Xbox, só que aqui eu estou no PC fazendo alguns testes, algumas, vamos dizer assim, algumas coisas aqui para ver se dá certo, bom galera, eu estou testando alguns itens que nós temos, você sabe que eu estou usando um servidor onde tem alguns itens eternais né, estamos usando sim o mod eternal, eu não posso falar muito sobre o mod porque estou no servidor do meu amigo Camargo Gamer, nossa enrolou tudo, desculpa aí Camargo, Camargo Gamer né, ele sempre deu um apoio para a gente, sempre esteve junto com a gente, então mano, eu vou tentar não esquecer porque eu sempre sou esquecido, mas eu vou tentar deixar o link do canal dele na descrição para vocês estarem olhando e dando aquela força para ele tá, bom, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte pessoal, aqui o servidor ele está basicamente quase vanilla né, ele está 2x se não estou enganado, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem alguma pedra para me pegar, ah lá, peguei 2x, vocês podem ver, bem vanilla mesmo, e o tio metralha não está muito acostumado com vanilla, mas por vocês o tio metralha vai trazer alguma coisa a respeito deste mapa aqui, bom, estou jogando, deixa eu ver aqui o nome do servidor ó, o mod é o Eternal né, é o TBS Overpower, não sei como que funciona para estar entrando né, o mapa é o valgueiro, só que eu não sei tipo assim, se está liberado para todo mundo, para alguma coisa do gênero, entende? Então eu não sei como é, mas comigo para a gente estar falando mais a respeito aqui para fazer o teste da doma e acabei de sopetar mais comigo para a gente estar falando mais a respeito aqui para fazer o teste da doma e acabei de sopetar domando este camarada aqui, só que não tem muita serventia, vocês podem ver, leve 800 e pouco, mas não serviu para nada, eu consegui ir fazendo essa tipo de Spears aqui né, que é um mapa que é onde você consegue dar torpor, não sei se esse aqui eu vou conseguir derrubar, vamos lá, deu 40, ah lá ele vai, ah lá ele cai ó, está vendo? Uma pancadinha só ele já caiu, aí depois é só colocar fruta no inventário dele, essa Spears aqui eu gosto muito cara, desse mod eternal, ela tem esse sisteminha aí e eu acho muito bacana porque ajuda demais, eu não sei se é bug do meu computador, meu computador eu não estou conseguindo arrancar sabe, tipo as, como é que eu posso dizer assim ó, eu estou tentando farmar, olha lá, tem hora que ele farma, tem hora que ele não farma, vocês entenderam? Mas eu acho que é bug do meu, do meu PC cara, meu PC ele não aguenta rodar muita coisa aqui, tá ligado? Meu PC ele é mais fracão, tá ligado? Ele é um i5 aqui, não é aqueles PC fodástico, tá ligado? E eu estou tentando farmar aqui alguma coisa, para a gente ter Narco Barry para estar fazendo mais Spears dessa daqui, para a gente estar domando bicho, opa foi mal aí, Vamos, eita, level 100 cara, olha, está batendo em mim cara, não é que safado velho, está batendo em mim, batendo bonito ainda, olha, ele bugou eu cara, agora eu não consigo mais, sair daqui ó, O problema é só aqueles Broncos vindo aqui, né mano? Só que está arrancando 6 de vida, é isso aí que eu sei galera, eu estou arrancando 100 e pouco, dá para mim bater nele aqui até amanhã cara, sempre acontece algum BOzinho, né mano, aqui, eu estou rodando aqui, para mim está rodando a 50, 60 FPS aqui, só que tem as bugadinhas, tem as lagadinhas, né galera, então, opa, vamos sair daqui, vamos farmar este cara, Ei, couro é muito bom cara, eu preciso de mais couro do que, do que carne, esse daqui ó, esse daqui não é muito bom a gente mexer não cara, porque esse aqui, vocês podem ver ó, a corzinha dele é bem diferente, só que eu não sei cara, eu estou quase arriscando em vir dar uma pancadinha nele, sair correndo mano, para ver como é que é, está ligado? Olha lá ó galera, eu não consigo, agora sim ó, estou pegando o jeito, é jeito galera, é só pegar a posição certa do gramado aqui mano, que a gente consegue, nossa mano, tem que ficar esperto aqui, bater nele aqui, eu estou ferrado, tem mais um ali ó, está vendo? Nossa mano, bater na ponta do rabo aqui do nosso amigo ali, o bicho pega, não pega não mano, olha lá ó, e agora eu vou mostrar para vocês cara, a nossa doma aqui, como é que está, se está rápido, se não está, vocês podem ver, vamos descer aqui, vamos ver o que ele coletou aqui para nós, lá tem algumas coisas, tem aqui, tem aqui ó, vamos levar lá, nossa daqui a pouco eu vou ter 200, 200 parasauros aqui mano, é o que eu estou conseguindo, é o que tem para hoje cara, olha lá, ele está comendo rápido ó cara, olha lá, ele está comendo rápido ó, a fome cai rápido, então quer dizer, não está um servidor tempo, putir o metralho, tudo é difícil né mano, e eu vou tentar domar aquele bicho lá, quero ver qual é o diferencial dele mano, foda-se se eu morrer mano, se eu morrer tem caminho ali, tem tudo, eita, 500 não, oi, aí fodeu mano, 500 aí fode, aí não é legal não, 500, e o pior é que os dois estão juntos aqui, se eu bater em um, aí a merda está feita, aí vocês já viram né, aí é típico daqueles gameplays do tio metralha mano, eu preciso ver alguma coisa para me informar aqui, para ser um pouco mais rápido, tá ligado, isso daqui é elemental level up counter consumir, use em dinos, inventório to up to level country, tá beleza, level up, consome para, use em dinos, inventório, quer dizer, dá para mim colocar no inventário dos dinos mano, vamos ver se eu consigo, inventário dos dinos mano, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, para estar subindo, olha só, só com o narco barrier e a flecha mano, já dá para fazer uns bagulho aqui bem, bem cabuloso, fibra, palha e silex, vamos fazer algumas coisas aqui mano, para a gente ir subindo de level aqui, que senão a gente não vai conseguir subir de level, de forma alguma mano, deixa eu colocar aqui, colocar a carne aqui, o couro eu vou colocar aqui, deixa eu ver, o que a gente precisa, para estar fazendo os nossos itens mano, daqui a pouco começa a anoitecer, e ferrou tudo mano, deixa eu ver, dá para fazer 83 flechas, dá para fazer o arco, então poison around, eternal stream around, around, sei lá mano, isso aqui é para dar fome nos bichos, é isso? deve ser velho, coloco, 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 vamos fazer o que tem que fazer aqui, isso aqui ó, é uma poção de suicídio mano, só para vocês terem noção, bom, vamos lá, vamos colocar aqui, no 5, vamos colocar aqui, o que precisa para fazer mais dela mano, precisa de narco berry, narco berry, narco berry, não tem mais, narco berry, narco berry, está escurecendo velho, eu tenho que fazer, antes de escurecer aqui mano, olha lá, já subiu um outro, vamos ver qual level que ele subiu, olha lá, de 100, subiu para 100 e pouco velho, deixa eu ver aqui, se ele tem, tem, tem narco berry aqui, vamos fazer aqui mano, rapidão, fazer mais 8, deixa eu pegar aqui mano, e vamos dar uma de louco, vamos, eu nem sei se vai valer a pena isso daqui mano, isso daqui é arriscar demais, vamos ver se a gente consegue, dar umas pancadas em algum aqui, está com o coraçãozinho safado, está com o coraçãozinho, vamos ver o outro, que não tem coração aqui, daí a gente consegue, fazer alguma coisa, vamos lá, louco mano, abelha aqui velho, ok, não trava não mano, mano velho, olha lá, não cai, não cai FPS não, tá mano, vamos tentar, foda-se, tá mano, vamos tentar, foda-se, foda-se, vamos correr, vamos correr, vamos deixar ele vir, vem, não vem mano, oxe, já caiu, é sério, com uma flecha mano, caramba, rapaz, a flecha aqui, que vale a pena mesmo, leva 80, bom, eu já fiz o teste aqui pessoal, então leva 80, com uma flechinha ele caiu, quer dizer, você aqui, level 500, com quanto você vai cair mano, vou tentar, ser morrendo danado, level 500, com quanto você vai cair mano, vou tentar, ser morrendo danado, caiu, level 500 e pouco mano, você tá maluco velho, deixa eu pegar uns bagulho aqui, que esse aqui eu vou deixar domando, e vou sair mano, que não vai dar cara, não vai dar, não vai dar, tá escurecendo, vai ficar escuro aí, vocês não vão conseguir enxergar nada, eu particularmente, já não tô enxergando nada, niente, bulufas, nada, entendeu, então vamos lá, vamos, vou até deixar o, o Dino aqui mais próximo, vamos ver aqui, whatsapp, e aí, bom, um tá ali ó mano, uma flechinha dessa aí mano, curte essa flecha hein mano, 500 e pouco velho, 500 e pouco velho, 500 e pouco essa flechinha mano, flecha do, do jaburu mano, e eu vou dar uma de louco ainda, eu sou retardado, vocês já viram o que eu vou fazer né mano, foda-se, eu acho que esse aí não vai cair não mano, é mano, é mano, não caiu, fudeu, morri mano, cadê ele, não quis me atacar mais não fi, não quis me atacar mais não, aqui sim mano, eu vou deixar ele me matar mano, porque senão eu vou perder tudo meus itens mano, vaza mano, deixa em paz mano, ah, parou de correr atrás de mim mano, parou, boa, caraca velho, o bagulho foi tenso hein mano, também sou retardado né mano, quer correr atrás do bicho, tá quase, nem nada de louco não velho, oxe, eu tava brincando com você velho, é sério mano, I love it, é de 300 e pouco mano, você é louco, eu tô querendo bater de frente com ele, bom galera, vou finalizar o vídeo, vocês tão vendo que já tá escuro demais, não estou conseguindo enxergar mais nada, vou tá finalizando o vídeo pra vocês, tá, deixa eu ver se eu consigo acender a fogueirinha aqui, tem uma madeira aqui, só pra gente acender, vou colocar umas fibras aqui, bom galera, vou tá finalizando o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha deixado vocês felizes aí, entretido vocês, entertido, entertido, entertedo, enterto, e é nóis, mano, espero que vocês tenham gostado, é nóis, valeu, metadeira, eu gosto do vídeo pra vocês e fui! Tchau! Tchau! Tchau!